Marina Morena Marina, você já é bonita, com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muitas coisas, você não arranjava outra igual Desculpe, morena Marina, mas eu tô mal Marina Morena, Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça-me o favor Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita, com que Deus, Deus lhe deu, Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muitas coisas, você não arranjava outra igual Desculpe, morena Marina, mas eu tô de mal Tô de mal com você Eu tô de mal, eu tô de mal com você De mal com você De mal com você Obrigada